Isso é Reggae Music, diretamente do ABC, São Paulo, Babilão, tamo vivo! Se você vier, vai ser mesmo muito bom, uma noite mágica, viagem no som. Hoje a noite é nossa, não é quem possa, estragar uma balada tão da hora. Reggae de reggae, meu bem, mais calor, calor humano, tá ligado? Reggae de reggae, meu balanço sem serão andam e vou voltar. Music! Mais amor, mais amor. Chega, chega, chegou, vou, chega, night. Positiva e Bechand, já arrasta a fará. Yes! Até o final! Caramba, hein? Já foi. Já foi? Já foi. Voltando de novo, hein? Vamos, cara. Pra... Foi. É... E olha aí... É...